A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inauguramos uma Praça Parque do Orquídeas e vamos até o final do ano inaugurar no Las Palmas. E hoje, vindo trazer este presente para todos vocês, que é a Praça Parque do Jardim União. Eu venho aqui para explicar por que Praça Parque. Se a gente deixasse isso aqui sem esse fechamento, com o tempo, infelizmente, degrada muito rápido. Esse modelo que nós criamos foi criado por nós, chamado Praça Parque, da o empoderamento da comunidade. Quem vai abrir e fechar isso aqui não é a Prefeitura, é vocês. Já está certo aqui, Marcelo? Quem? Ali? Seu Celso. Então, está aqui. Quem define o horário de funcionamento? A própria população. Tem lugar que abre a 6, tem lugar que abre a 7, tem lugar que fecha a 10, tem lugar que fecha a 11. 11 é o horário limite. Mais do que 11 horas é ruim. Agora, o melhor disso tudo é vocês tomarem conta. A primeira que nós inauguramos está lá no Jardim Bairro de Função, Largo da Quarta. Inauguramos ela há mais de dois anos. Está em perfeito estado, igualzinho nós entregamos. Não tem na Giba. Você é de lá, ninguém quebra, ninguém bicha, as pessoas cuidam. Que esse é o sentimento para ter numa Praça Parque. Por quê? Se a gente entregar isso hoje e vocês permitirem danificar, eu não vou ter tempo e nem recurso para vir aqui arrumar. Então, vocês precisam ter certeza de uma coisa, dona Lia. Isso é de vocês. A partir de hoje, nós vamos vir aqui para cortar grama, podar árvore, o resto é a população que curta. Então, a gente precisa ter os equipamentos públicos verdadeiramente como o nosso. Eu tenho escola da prefeitura que a população vai, final de semana, cuidar. E esse é o sentimento. Vocês sabiam que tem países que o bombeiro não é polícia, é voluntário? É verdade. Tem muitos lugares que o bombeiro é voluntário. Não é voluntário. O estado dá o equipamento. Dá o caminhão. O trabalhador é voluntário. Eles se revezam cidades pequenas. Que não é a realidade do Brasil. Mas se a gente não cuidar nem daquilo que é público, uma praça é um equipamento aberto, é um ar livre. A família Tonhato nos presenteou junto com o nosso trabalho. E daqui para frente, é vocês que vão cuidar. Dona Lia, posso contar com a senhora? Para cuidar. Se alguém sujar, puxar, a senhora me conta. Pode contar. A senhora vai ser a dedo duro a partir de hoje agora. Vai ser a dedo duro. Pode falar para o prefeito. Porque a nossa ordem é manter as coisas arrumadas. Eu não sou candidato a super-hob, mas o prefeito tem que exercer a autoridade dele. Aqui todo mundo tinha medo de acabar com um pancadão barifante. Nós acabamos. Hoje o programa Noite Tranquila já ameaçaram o prefeito de morte. Não tem problema nenhum. Mas a gente não arreda. Porque ou a gente faz uma cidade em ordem ou entrega na mão dos paderneiros. Não pode deixar assim. Tem que manter a cidade em ordem. Arrimada. Então, se alguém bonificar, pode falar para mim. Pode falar que a gente faz valer a segurança. E eu quero que vocês usem isso da melhor forma. Hoje não está um dia dos melhores para usar a praça, né? Eu fico imaginando, Marcelo, uma canelada com esse frio. Aquela batidinha na trave. Mas, a partir de amanhã o tempo melhora, o sol volta e vocês vão usar. E olha, quero trazer uma boa notícia. Essa UBS já tem horário estendido. Ela funciona até as 21 horas. Infelizmente. Não, já é assim. Já é. O doutor Geraldo me autorizou agora. Ela vai passar a operar até as 22 horas. Então, uma hora a mais estendendo. Aqui é uma região com uma população muito grande. E a gente acaba também recebendo morador de Diadema aqui. Então, a gente fez um grande esforço. É a primeira da cidade. O doutor Stéfano já coçou a cabeça agora. Olha lá. Stéfano é o nosso coordenador da atenção básica. É o responsável pelas 34 UBS que nós temos na cidade. E esse é o modelo. Nós estamos testando. Está indo bem. A população tem mais horário. O que permite não ter muita gente no mesmo horário. Então, um ganho aí para vocês. Uma hora a mais para atender aqui. Acho que mais uma semana, 10 dias. O Geraldo já organiza. Passa a funcionar até as 22 horas. E mais um...